Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jornalista critica titular do Palmeiras após empate, pior em campo. Sem preservar os titulares, o Palmeiras encarou o Fluminense neste domingo, 8, na volta ao Allianz Parque, pela quinta rodada do Brasileirão 2022, e acabou ficando no empate em 1x1, desperdiçando a chance de se aproximar da parte de cima da tabela. Na live do UOL Esporte pós-jogo, os jornalistas Danilo Lavieri e Alicia Klein fizeram avaliação da partida desempenhada pelo Verdão, e aplicaram notas aos jogadores. Entre os 11 titulares, o atacante Wesley foi quem recebeu a nota mais baixa pela dupla. O jogador, inclusive, chegou a ser questionado publicamente por Abel Ferreira, antes da partida pelo rendimento apresentado nos últimos. No intuito de resgatar o melhor futebol do jogador, o treinador português teve uma conversa com ele, e decidiu manter a confiança no mesmo, ao colocando como titular contra o tricolor das laranjeiras. O pior em campo, não conseguiu criar e perdeu uma chance que teria mudado o rumo do jogo. Nota 4, disse Alicia. Pelo momento que ele vinha, ser cobrado publicamente pelo Abel, deveria ter mostrado um resultado melhor, não está correspondendo tanto. Nota 4, complementou Danilo Lavieri. Assista a coletiva pós-jogo de Abel Ferreira em tempo real, hashtag Avanti Palestra, hashtag Palflu, hashtag Juntos no Brasileirão, HTTPS, dois pontos. Barra barra t.co barra c9c0 sufu, se palmeiras, arroba palmeiras, mai 8, 2022, ficha técnica. Palmeiras 1x1 Fluminense data. 8 de maio de 2022, domingo local. Allianz Parque em São Paulo SP horário, 16 horas. De Brasília, árbitro. Sávio Pereira Sampaio, DF, assistentes. Alessandro Álvaro Rocha de Matos, BA, e Daniel Henrique da Silva Andrade, DF, VAR. Rafael Traci, SC, cartões amarelos, Gustavo Gomes. Palmeiras Nonato, Wellington Fluminense, gols palmeiras. Dudu, 26 do 2T, e Fluminense. Cano, 37 do 2T, Palmeiras. Weverton, Marcos Rocha, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Jorge, Danilo, Rafael Navarro, Zé Rafael e Rafael Veiga. Wesley, Scarpa, Dudu e Rony. Técnico, Abel Ferreira Fluminense, Fábio Samuel Xavier, Caio Paulista, Nino, David Braz Pineda, Wellington, Iago Felipe Natan, William e Paulo Henrique Ganso, Nonato, Fred, Luiz Henrique e Germancano. Técnico, Fernando Diniz.